Fala pessoal, muito prazer, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Romário Bruna, sou empreendedor digital, trabalho exclusivamente pela internet e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como foi que eu faturei aí 848 reais na Hotmart, utilizando um único perfil de Instagram, beleza? Vou mostrar pra vocês na tela do meu computador, comprovar os resultados, depois eu vou explicar um pouquinho de como que funciona essa estratégia de como que você monta um perfil no Instagram voltado pra vender aí produtos digitais, seja da Hotmart, da Monetizze, da Edu, de qualquer plataforma que você quiser. Então, vem comigo aqui na tela do meu computador que eu vou explicar pra vocês como que funciona. Bom pessoal, a gente tá aqui na minha tela da Hotmart, como vocês podem ver na página inicial. Pra mostrar pra vocês esses resultados, eu vou ter que vir aqui em relatórios, porque eu vou ter que especificar e provar pra vocês que eu fiz essas vendas realmente pelo Instagram, ok? Então, eu vou vir aqui em vendas por origem, porque eu marco as origens das minhas vendas, afinal de contas eu trabalho com várias estratégias e se eu não tiver esse controle, eu não vou saber o quanto que eu tô ganhando utilizando cada estratégia, beleza? Aqui eu vou selecionar um produto, lembrando que esse resultado de 848 reais foi com um único perfil no Instagram, foi usando um único produto que é esse aqui, o Dieta de 21 dias. E aqui em vendas por origem eu consigo monitorar a origem das minhas vendas. Como vocês podem ver, eu tenho uma taxa de cliques aqui de menos de 1500 cliques, o que não é muita coisa, né? Muita gente até pode ficar impressionada com uma conversão aí de um pouco mais de 1%. É uma conversão muito boa. E por que que essa conversão, ela é tão boa, pessoal? Porque o Instagram, ele é um pouco diferente de Facebook. Talvez você que esteja gerando tráfego através do Facebook, através de grupos, você consegue um tráfego muito mais acessivo, porém extremamente frio. E dentro do Instagram eu trago as pessoas pra me seguirem e eu consigo aquecer essas pessoas lá utilizando o poder do conteúdo, né? Sempre entregando conteúdo de valor pras pessoas e isso vai aquecendo as pessoas e incentivando elas a comprarem o meu produto, beleza? Como vocês podem ver aqui na origem, eu tenho a origem Instagram que eu marquei, onde eu fiz 14 vendas com 1197 cliques e uma taxa de conversão de 1,17. Aí eu ganhei 742 reais. Porém, essa origem aqui, quiz, onde tem duas vendas também, 144 cliques, ela também vem no Instagram. Vou mostrar pra vocês aqui o perfil do Instagram que eu utilizei, que foi esse aqui. E como que eu converto essas pessoas em vendas, pessoal? Bom, como vocês podem ver, eu criei o perfil, né? Aqui no caso, tá voltado pro produto. Porém, você pode fazer um Instagram com uma palavra-chave, por exemplo, se você for trabalhar no nicho de emagrecimento, que é o meu caso aqui, você pode fazer algo como emagrecer com saúde, emagrecer rapidamente, com perder peso, utilizando uma palavra-chave em vez do nome do produto. Até porque, se for um caso de um produto que, porventura, um dia chega a sair do ar, você pode recomendar um outro produto, tá? Mas no caso, eu fiz voltado pro produto, você faça as suas escolhas, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, eu posto conteúdo diariamente, tá? E como que eu faço pra conseguir seguidores? Como vocês podem ver aqui, 61.800 seguidores. Basicamente, é postando conteúdo com frequência diariamente, tá? 3, 4, 5 postagens por dia. Sempre com conteúdo de valor, como vocês podem ver, dando dicas de alimentação. Às vezes, algumas postagens mais engraçadas também, pra gerar mesmo uma empatia das pessoas pelo meu perfil. E como você pode ver, em todas as minhas postagens, eu tenho uma chamada pra ação. Marque sua amiga. E aqui eu falo, faço a sua inscrição, clicando no link que tá no meu perfil. Falo aqui de todos os benefícios do produto. E aqui, eu marco várias hashtags também. Isso aqui é bem importante. E eu vou deixar um vídeo aqui no card, que vai tá passando nesse card aí no canto alto da tela. Onde eu explico detalhadamente como que você cria um perfil como esse, um perfil de trabalho. Tudo que você precisa fazer pra crescê-lo. Mas, basicamente, eu vou falar aqui por cima. Conteúdo de valor, frequentemente, diariamente, 3, 4, 5 postagens por dia. Você vai seguir pessoas também, aleatoriamente, de perfis que já são maiores que os seus, tá? Pra você conseguir trazer esses seguidores, utilizando as hashtags também. As hashtags são bastante importantes. Por isso eu recomendo, você assiste o vídeo lá, que vai tá passando nesse card aí. Que é um vídeo onde eu ensino passo a passo, bem direitinho, como que você consegue um perfil desse. Beleza? E aqui, como que eu converto esses leads aí em venda, né? Aqui tá o link da descrição. Onde eu chamo as pessoas pra clicarem nele. E aqui está a página do Linktree, onde as pessoas são redirecionadas. Onde tem os meus links de afiliado, né? Aqui é a página principal do Dieta de 21 Dias. Aqui é aquele link da Origin Quiz. Que vocês viram aqui, onde tem duas vendas, né? Que é esse quiz de inflamação celular. Fiz duas vendas por aqui. E tem os depoimentos também, que eu consegui 52 cliques. Porém, eu não vendi através desse link aqui. Bom, pessoal. Eu consegui todo esse resultado aqui, que vocês podem ver. R$848,00 em 30 dias. Sendo que eu não tô nem tendo foco total utilizando o Instagram, beleza? Eu tenho muitos projetos aí. Tô trabalhando com muitos projetos. E infelizmente, eu não tô tendo tempo de trabalhar tanto com o Instagram. Mas, mesmo assim, eu consigo um resultado tão bacana como esse. E juntando com tudo que eu faço, eu complemento minha renda aí. E tô muito satisfeito com o meu trabalho, beleza? Bom, e se você quiser aprender um pouco mais sobre o Instagram. Como que eu utilizei todas essas técnicas. Eu vou deixar abaixo aí um link de um treinamento, né? De um e-book. Que eu aprendi todas essas técnicas aqui de como vender pelo Instagram. De como criar um perfil. De como fazer esse perfil crescer de maneira orgânica, beleza? Então, eu peço que você deixe um like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal, se você não é inscrito. Eu fiz esse vídeo mais na intenção mesmo de incentivar vocês a buscarem o conhecimento. Mostrar pra vocês que o Instagram funciona de verdade. Se você trabalhar da maneira correta, você vai conseguir fazer bastante vendas. Outra indicação que eu quero dar pra vocês também. É uma ferramenta que eu tô utilizando agora. Justamente nessa fase que eu não tô tendo tanto tempo. Que é essa ferramenta aqui. O Gerenciagram, beleza? Isso aqui tá salvando a minha vida. Porque como eu tenho muitos projetos dentro do YouTube. Utilizando sites também, né? Isso toma muito tempo meu. Tô utilizando essa ferramenta aqui. Que faz basicamente todo o trabalho que eu vou te ensinar no vídeo que eu deixei aí no card. Que é o trabalho de formiguinha. Que você vai ter que fazer tudo manualmente. Vai postar. Vai seguir pessoas. Vai estar ali o tempo inteiro. Entendeu? Você faz tudo automaticamente por aqui. Você vai escolher perfis relacionados aos seus. Aqueles perfis bem grandes que são relacionados aos seus. Que é pra ferramenta poder pegar as pessoas, né? Desses perfis, né? Começar a seguir elas. Começar a interagir com elas. Pra elas poderem voltar a interagir com você. Entrar no seu perfil. E clicar no seu link de afiliado. Aqui você pode também mandar direct de boas-vindas. Programar todas as suas postagens automaticamente. Isso aqui tá me ajudando bastante. Se você quiser conhecer o Gerenciagram. E fazer um teste grátis também por 5 dias. Clica aí no link que tá na descrição também. Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Mas, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo, tá? Então, fiquem atentos aí ao canal. Aos próximos vídeos. Que eu espero estar trazendo mais conteúdos como esse, tá? Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.